Eu vou falar bem rasgado, que é pra todo mundo entender A motivação que você precisa não tá no Instagram Você fica duas horas naquela barra de rolagem infinita Achando que ver a vida dos outros vai melhorar a tua E o Senhor está dizendo, começa a abrir a Bíblia Bota mensagem, bota palavra, bota louvor Começa a buscar aquilo que edifica a sua alma Como está a nossa alma? Tem que alimentar a alma do jeito certo Mas você só alimenta a alma de sangue, por isso você jorra sangue Você só alimenta a alma de dor, por isso você vive com dor Você só alimenta a alma de tristeza, por isso vive com tristeza Você só alimenta a alma de amargura, então vive com amargura A leitura dos livros que você lê é tudo de terror É um monte de crente que ama ver aquelas coisas de terror Maratona tudo que é do sobrenatural, o império das trevas Depois vê vulto da cozinha pro banheiro e quer chamar a gente pra orar Desliga esse canal aberto com Satanás E começa a alimentar a tua alma com aquilo que glorifica o nome do Senhor Não!